Publicar fotos e mensagens já virou uma rotina e, por vezes, até uma verdadeira mania. Quem nunca? O difícil é encontrar alguém que não esteja conectado. Mas, apesar de parecer um território livre, o mundo virtual tem regras. Além dos chamados crimes cibernéticos, a lei brasileira também prevê punição para quem publica a imagem de outra pessoa sem o consentimento dela. Todos os dias, o Brasil registra pelo menos 366 crimes cibernéticos. É o que aponta um levantamento feito pela Associação SaferNet Brasil, em parceria com o Ministério Público Federal. Em todo o ano de 2018, foram contabilizadas quase 134 mil queixas de delitos virtuais. Um salto de quase 110% na comparação anual. O aumento de crimes cibernéticos tem muito a ver com o aumento do uso da internet também. E tem outra relação. Eu acho que as pessoas ficaram mais encorajadas a comunicar o crime. Eu acredito que se houve um aumento, provavelmente esse número não passa tudo o que de fato tem acontecido. Porque tem muitos crimes que as pessoas se sentem até envergonhadas e não querem falar. Ou então, caiu um pouquinho na banalidade, como pegar senha de cartão de crédito. É incrível como algo tão grave, às vezes cai na banalidade e fala, para que eu vou comunicar, se eu não vou conseguir ressarcir. Mas tem, inclusive nós temos delegacias especializadas em crimes virtuais hoje. Miriam Gomes é advogada e autora do livro Direito à Imagem nas Redes Sociais. Segundo ela, nos últimos anos, houve aumento no número de casos na justiça, envolvendo o uso ou divulgação indevida de imagens. O direito à imagem tem a ver com o consentimento. Eu só posso publicar, postar a imagem de alguém se a pessoa consentir. Eu posso postar a minha, eu posso, quiçá, postar dos meus filhos que são menores, mas pode ser que um dia eles me perturbem e digam, olha, você postou aquela foto que eu não gostei. Mas eu não posso postar a foto de um terceiro sem consentimento dessa pessoa. Isso muitas pessoas ainda não sabem. Só que isso faz parte do Código Civil desde 2002. A imagem é um direito fundamental, como é a privacidade, como é a honra, como é a intimidade. Ela está no mesmo nível, não tem diferença alguma. O direito da imagem faz parte dos chamados direitos da personalidade, que atingem, sem distinção, todas as pessoas. A imagem que nós chamamos no direito de imagem e atributo, a gente tem o que chama de imagem e retrato, imagem e atributo. Imagem e retrato são as minhas características físicas, inclusive minha voz. Agora, a imagem e atributo foi tudo aquilo que eu fui construindo ao longo da vida. Então, a construção da sua imagem. Então, hoje, às vezes, postar uma imagem, que seria uma imagem e retrato física, numa rede social, acaba maculando a sua imagem social. As coisas, elas estão muito ligadas e as pessoas não percebem isso. O simples fato de não ser consentido já é um caso de justiça. Ela já pode pedir que a imagem seja retirada. E se aquilo causou qualquer abalo moral, ela pode pedir indenização por danos morais. Para você divulgar a imagem de alguém, tem que ter o consentimento. A garantia dos direitos de dados pessoais e, principalmente, da imagem é assegurada também pelo marco civil da internet. Ele foi sancionado em 2014 e regula os direitos e deveres dos internautas no Brasil. Na verdade, o marco civil regula a internet e a responsabilidade dos provedores pelo que é postado. Por isso que, no meu livro, eu trato num período, na hora que eu falo do direito à imagem, eu tenho que falar do marco civil da internet, porque durante muito tempo, antes do marco civil da internet, tudo que eu postava, né? Eu postei no Facebook, é claro que é mais ou menos como aquela ação de trabalho. Você entra com a ação com quem é mais poderoso, né? Então, eu postei a imagem de alguém no Facebook. A pessoa se sentiu ofendida, ela nem entrava contra mim. Ela entrava contra o Facebook, porque foi o instrumento utilizado para fazer a divulgação. Antes do marco civil da internet, ninguém sabia. Os tribunais, eles divergiam muito. Ninguém sabia quem era responsável pelo quê. Com o marco civil da internet, ficou claro o seguinte. O provedor de internet, ele só vai ser responsável a partir do momento que ele for notificado ou cientificado que não tem consentimento e que ele precisa retirar aquela imagem e ele não o faz. Daí ele paga a multa. Segundo a advogada, é preciso tomar cuidado com a violação de direitos de imagem, principalmente nas redes sociais, já que é difícil encontrar quem não esteja conectado. O Facebook ainda lidera o ranking em números de usuários, com mais de 2 bilhões e 200 milhões de cadastros, desde que foi criado em 2004. Desse total, estima-se que 127 milhões são brasileiros, com contas ativas mensalmente. O Instagram também passou da casa de 1 bilhão de pessoas cadastradas, impulsionado pela onda de selfies. Eu sempre falo para a pessoa evitar ao máximo tirar uma selfie que tenham pessoas identificáveis. Porque hoje a lei diz o seguinte, a lei não, a interpretação dos tribunais diz o seguinte, a pessoa em local público, ela não pode ser de fácil identificação. E se você tirou uma foto de um local público e você comercializou aquela foto, e eu consigo ver que eu estou lá na foto, eu tenho direito à indenização. Porque você comercializou a minha imagem. Então você pode, por exemplo, numa manifestação, você pode fazer captação da imagem, mas você não pode, ao ponto de eu conseguir identificar alguém, né? Então eu tirei a minha selfie. Se eu quero postar nas redes sociais, eu preciso apagar quem está lá. Mas Miriam aponta outra mídia social que ganhou espaço e requer atenção. E o interessante é que se você pensa só em Facebook, Instagram, mas hoje o que nós temos muito são os grupos de WhatsApp, né? Então o grupo do condomínio, o grupo não sei onde, que divulga a imagem da pessoa sem ela autorizar. As pessoas acham que ali tem uma certa intimidade, maior ainda que a intimidade que as pessoas têm nas redes sociais, que muitas vezes você não conhece as pessoas das redes sociais, que é diferente dos seus grupos de WhatsApp, que normalmente você conhece essas pessoas, só que não te dá o direito de divulgar a imagem de ninguém. A imagem que eu recebi da pessoa, né? Então eu recebi uma imagem sua pelo WhatsApp, essa imagem eu mandei para você. Você não tem o direito de divulgar para outras pessoas no grupo ou coisas parecidas. Tem muitos casos na Justiça hoje. No Tribunal de Justiça de São Paulo tem vários casos pedindo identização. A advogada ressalta que cautela e respeito no uso da imagem devem ser a regra em qualquer situação. É um mundo virtual, mas é um mundo já regulado. Não fiquem achando, e tem muita gente que acha sim, que tudo que ela escreve ali, ah, isso não dá em nada. Se aqui no mundo real é difícil provar quando a pessoa faz alguma coisa errada, no virtual é muito fácil, porque você tem tudo aquilo registrado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto